Então vamos começar com o primeiro time 7 da franquia, que no caso é o Orochimaru, a Tsunade e o Jiraiya, que no caso é o time Hiruzen, o primeiro time 7. Eu confesso que eu nunca joguei com esse time, cara. Eu acho que o único que eu joguei assim mais foi o Jiraiya pra fazer desafio e também o Orochimaru. Cara, espero que eu consiga vencer, porque na minha próxima vitória eu upo o Tihank, cara. O único problema é que hoje vai ser um sacrifício pra eu conseguir gravar, porque eu tô gravando dia 24 de dezembro, sim, no dia do Natal. Então eu só vou encontrar pessoas muito viciadas ou não vou encontrar ninguém pra tá conseguindo gravar isso, cara. Vai ser 8 ou 80. Mas vamos ver se a gente consegue encontrar uma partida. Beleza, encontramos aqui uma partida, cara, de câncoro. Na real é o Isabela Air Girl, meu Deus do céu, cara. Tá, vamos já soltando aqui a Tsunade e vamos ruxar. Mano, o bom é que o Orochimaru, ele é muito rápido, galera. Vamos. Beleza, o Orochimaru, ele é bem rápido. E vamos lá. A partida tá um pouco lagada também, mas beleza. Tá. Eu vou tentar gastar todas as substituições dela. Beleza. Vai, vou usar aqui o infinito. Ai, não deu. Vou usar aqui o infinito dele. Ha, voltou aqui a substituição. Beleza. E... Beleza, primeiro round é nosso. Ufa. Nossa, aqui foi o Orochimaru carregando, cara. Tá, agora vamos vir aqui e jogar a Tsunade. Ah, mano. Esse jutsu dela não é tão bom. O jutsu bom é esse. Tá, solta lá. Beleza. O que eu percebi é que ela joga bem à distância, cara. Opa. Tá, salvou. Nossa. Eu tenho que tomar cuidado, cara. Beleza. Sai do agarrão, já era. Sai do agarrão, já era. Tá sem defesa. Boa. Tá. Não vai pegar ali o jutsu do Ashura. Nossa, ainda pegou, mano. Hum. Vou usar esse agarrão aqui. Cara, eu acho que pra enfrentar alguém que joga de cancro ou boa, o Orochimaru é ideal, né, mano? Porque... Ah. Usou o agarrão. Porque cancro é mais à distância, né? Boa. Tá, eu tentei fazer algo aqui pra manter... Cara... Difícil. É muito... Olha, vai ficar pegando no agarrão, cara. Ô, tá sem substituição. Eu vi agora. Nossa. Pior que tá sem substituição. Vamos. Vai. Beleza. Vai. Vamos. Beleza. Ai. Nossa, tá difícil esse round. Opa. Ah, perdi o round. Perdi o round, galera. Mano, quem joga de cancro é muito... Retranqueiro, né, mano? Tá, então vamos tentar soltar aqui o Jiraya. E agora... Ah, eu derrubei os bichos. Eu não tinha visto. E vamos tentar... Cara, tá difícil, hein? Caraca. Eu não tô conseguindo... Eu não tô conseguindo... Ruxar, mano. Beleza. Nossa, eu não tô conseguindo... Vou puxar, mano. Tá, já acabou minha substituição. Beleza. Consegui pegar certinho. Vamos. Tá, ele pegou eu. Vem, Oratimara. Beleza. Tá. Você vai ter que usar a sua substituição. Você não vai usar a sua substituição. Eu vou usar o infinito. Você não vai... É, ele usou a substituição. Vamos. Vamos. Ah, pegou. Caraca, que surra, mano. Esse round, tô bem. Ai. Agora veio o Sassori, né? Vamos. Beleza. Uou, que finalização linda, cara. Ufa. Ah, foi uma batalha difícil, mas conseguimos vencer com o nosso primeiro time set, cara. Eu quero ver se eu vou subir de rank, mano. Eu tenho que subir de rank. Vamos ver. Ah, não. Eu subi faz pouco tempo. É verdade. Agora falta muito pra eu subir. Meu Deus. E agora o time set evoluiu e vamos pro próximo, que no caso é Kakashi, Obito e Rin. Sim, o time set do Minato, cara. Bom, esse aqui vai ser bem divertido jogar com esse time set, hein? Encontrei uma partilha aqui. O cara tá com Boruto, Sasuke e Minato. Um time muito meta. Eu nunca nem joguei com a Rin. E eu acho que vai ser um pouco difícil, mano. Tá, vamos tentar soltar a Rin aqui só pra ver como é o assist dela. E ó, ó, ó esse Minato, mano. Não, ó esse, ó esse Minato, cara. Vamos. Beleza. Vai, substitui aí, meu parceiro. Não vai substituir. Opa, ele joga certinho. Vamos. Tomou o Shidori? Não, eu sabia que ele ia usar o Shidori também. Boa. Ai. Boa. Ele troca certinho, galera. Tomou o Shidori. Boa. Ufa, esse Shidori dá uma salvada. Ai. Vamos. Beleza. Ah, tomei esse Rasengan. Vamos aí, Obito. Vai, Obito. Vamos. Eu sabia que ele ia fazer isso. Se ele erra um Ninjutsu? Ah, cara. Ai, você também tá de sacanagem achando que eu vou cair num bagulho desse, né? Ai, você também tá de sacanagem achando que eu vou cair num bagulho desse, né, mano? E só por conta disso você vai tomar o Ultimate da Rin, mano. Só por conta disso você vai tomar o Ultimate da Rin. Nossa, que isobu, mano. Tá, eu não esperava que o Ultimate dela fosse o isobu, mano. Ufa. Caraca, que da hora! Eu nunca tinha visto, mano. Que da hora esse Ultimate! Ah, tomei agora de bobo, galera. Vamos, Rin. Tomei de bobo. Mano, que... Ah. Mano, é muito bom o... Caraca, o suporte da Rin é muito bom, cara. Beleza. Ah, esse tá de sacanagem achando que eu vou tomar um Shidori desse nível, mano. Vamos, agora vem. Ele tá rushando muito, galera. E gastando a substituição dele como se fosse nada, mano. Tomou outro! Nossa, se eu finalizo os dois da mesma... Ai, agora tomei. Se eu finalizo os dois da mesma forma, mano... Opa. Ah, não vai dar certo. Opa. Não ia dar certo o que eu queria. Mas ganhei a segunda. Caraca, mano. Duas vitórias bem tranquila com o Steam 7. Ah, a Rin é muito fofinha, né, galera? Cara, eu gosto muito da Rin, mano. Cara, eu achei ela uma personagem muito boa. Eu não esperava que a Rin fosse tão boa assim, não, cara. Ufa, consegui ganhar. E tô cada vez mais perto de subir de rank. E agora o Team 7 evoluiu. E chegamos ao Team 7 do Kakashi. Que é Naruto, Sasuke e Sakura. O Team 7 mais famoso de todos. E vamos em busca de mais uma vitória e mais uma partida com o Team 7. Encontrei mais uma partida e o cara tá com o time muito pado. Muito pado mesmo. Eu assumo que eu tô com um pouco de medo desse time upado. Nossa, e a internet também não tá tão da favorável. Tá, tem que tomar cuidado. E ruxa. Beleza. Vamos. Opa, esse Neji é muito bom, cara. Tá? Tomou um Rasengan e eu acertei sem querer esse Rasengan, mano. Falar pra vocês que eu acertei muito sem querer esse Rasengan, mano. Nossa. Mano, é a primeira vez que eu vejo alguém jogando de Tentei nesse Naruto aqui, cara. Vamos. Eu tô sem substituição, galera. Então eu vou ter que bater muito. Vamos. Boa. Beleza. Vai. Ah, eu usei o completo sem querer. Opa. Ela vai entrar na Wake Me? Entrou na Wake Me. Tomou. Bola de fogo. Tá. E vai tomar... Ai. Nossa. Pior que ela é um pouco embaçada, hein, galera. Olha esses Flood. Olha isso. Ela é bem... Mano, ela só Flood. Nossa. Caraca, ela Floodou. Vamos. Ai. Que isso, galera. Floodou. Floodou massa que essa Tentei. Boa. Caraca, mano. Floodou massa que essa Tentei. Eu achei que eu ia perder, cara. Que isso. Tá. Agora jogou de Temari. Vai ser mais complicado ainda, galera. Tomou Shidori. Ai. Pelo menos aí valeu, Raul. Mano. Cara, que difícil jogar contra esse time, velho. Mano, difícil jogar contra o time dela, velho. Difícil demais, mano. Vamos. Vamos. Peguei. Certinho. Fiz a troca perfeita, galera. Vamos. Vamos. Beleza. Beleza. Nossa. Tá. Tá. Tá tomando. Vamos. Tá sem substituição, galera. Vamos. Tá sem substituição. Vamos. Vai. Peguei. Caraca, peguei. Fiquei tenso e peguei. Que isso. O jutsu combinado. Eu acertei o tripo combinado. Eu acho que é a primeira vez que eu faço isso. Não evoluindo. Nossa. Que feliz. Nossa. Essa foi difícil, mano. A partida lagada. Com um time pesadíssimo. E que é isso. Que batalha, mano. Palmas. 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 Essa foi difícil, mano. Eu sou realmente demais. Ah, eu amo o Naruto, mano. Eu amo o Naruto, mano. Palmas e palmas e palmas, cara. Palmas e palmas. Que que foi isso, mano? Ufa. E agora tá na hora do nosso time set evoluir. Chegamos ao time set de Naruto Shippuden. Com Naruto, Sakura e o nosso amigão Sai, né? O Sai aqui no começo do Shippuden também. Equipe montada. E agora vamos procurar a partida online. Encontrei um cara que tá com o Sasuke, Delta e Naruto, Barinhon. Todos bem upados. Isso me dá um pouco de medo, eu assumo. Mas eu acho que eu tenho uma estratégia pra jogar. Ah, essa Sakura aqui... Nossa, esse Sasuke aqui é embaçadíssimo. Já começa soltando a Sakura. E vem. Vamos. E vamos fazer ele gastar aqui substituição. Tá. Tá, esse cara aqui upa bem. Já tomou o Rasengan. Boa. Solta aqui o Sai. Vamos tentar quebrar a defesa dele. Boa. Ai, a Delta salvou ele. Vamos. Vai. Se ele não substituir, ele vai ficar apanhando. Ah, ele vai ficar apanhando, então. Nossa. Sorte dele que eu não consegui pegar. E vamos ver. Eu acho que ele tá deixando, galera. Eu acho que ele ficou triste, mano. Eu acho que ele ficou triste. Ah, ele ficou triste, mano. Ah, ele ficou triste, galera. Vai, vou acabar aqui com ele rapidão. Só pra começar o outro round. Ele ficou triste. Ele tomou uma surra e ficou triste. Espero que ele não quite, mano. Vamos ver se ele vem pra esse round aqui com tudo. Ah. Esse round ele quer jogar. Beleza. Ah, mas ele só não substitui mesmo. Ah. Opa. Ele mostrou uma estratégia muito boa, tá? Vamos, Sakura. A Sakura é muito boa, galera. Opa. Tomou o Hasen Gun. Tá, agora essa... Essa aqui ele tá vindo firme, galera. Essa daqui ele tá vindo firme. Na outra ele... Cara, eu acho que ele tava escondendo o jogo, mano. Opa. Consegui sair ainda do... Eu acho que ele tava só escondendo o jogo, mano. Vai. Jocou eu de lugar. Vamos, sai. Boa, sai. Salva nós aí, Sakura. Mano, quem não... Se ninguém me salvar, eu vou ficar muito magoado. Ah, Naruto. Aí você também... Nossa, esse Naruto é muito roubado, galera. Ele tava escondendo o jogo, mano, eu acho. E aí, sai. Salva nós aí. Vamos. Nossa. Eu perdi esse round. Caraca, ele tava escondendo o jogo, mano. Tá, vamos lá, então. Eu vi que eu não posso pegar mole com esse cara aqui... Com esse cara, não, mano. Vamos. Vamos. Vamos, sai. Salva nós aí. Tomou o Rasengan. Boa. Vamos. Ai. Vamos. Vamos. Beleza. Vamos, Sakura. Ah, mano. Tô caindo no combo do Barion, mano. Esse Naruto é embaçadíssimo. Aí você tá me tirando, meu parceiro. Você tá me tirando, meu parceiro. Achando que eu vou tomar um... Um desse daí, você tá... Aí você subestimou seu adversário, mano. Nossa, mas esse Naruto aqui, Barion... É o cão, mano. Beleza. A gente pensou na mesma coisa. Vamos. Vai. Beleza. Sabia que ele ia trocar agora. Ah, que isso, sai. Vamos. Vai. Vamos, Sakura. Beleza. Tomou o Rasengan. Finalizei com o Rasengan. Nossa. Galera, eu fiquei até quieto. Porque eu concentrei de uma forma. E essa foi muito difícil. Até peço desculpa eu ficar quieto, mano. Ele tava escondendo o jogo no primeiro round, cara. Ele jogou muito. Ele joga muito. Eu achei literalmente esquisito ele ter jogado no primeiro round daquele jeito. Mas ele jogou muito. Muito, muito, muito. Mas conseguimos vencer mais uma. E mais uma vez o time 7 vai evoluir. E vamos pro time 7 da guerra, né? Que é quando o time 7 voltou. Que no caso é o Sasuke, Naruto e a Sakura. Mais uma vez repetindo esse trio, né? O trio mais famoso de todos. E vamos para mais uma batalha ranqueada. Bom, espero que eu encontre o adversário rápido. Porque da outra vez demorou, hein? Pra ser bem sincero. Encontrei um cara que tá literalmente o mesmo time que eu. Acho que ele tá testando, né? Algum time. Mas vai ser difícil jogar um pouco. Porque esse time aqui, galera... Ah, eu não sei nem quem é eu. Ah, tá. Agora eu já vi quem sou eu. Boa. Vi agora quem sou eu aqui. Se ele não substituir... Ah, ele substituiu. E o pior é que ele substituir na hora certa. Galera, eu confundi agora. Vai. Vamos. Vai. Substitui aí, meu parceiro. Senão você vai apanhar. Ai. A Sakura salvou. Cara, ele fez certo. Ele esperou a Sakura voltar pra salvar ele. Vamos, Naruto. Virei o Naruto. Vamos, Sasuke. Vai. Eu tô sem substituição. Vamos soltar a Sakura aqui agora. Ó, essa Sakura. Boa. Derrubei ele. Opa. Vai vir esse Sasuke aqui agora. Ai. Tomou. E já vou pegar aqui. Ai. Toma mais um. Caraca, a Sakura é muito boa, galera. Agora tá aqui só um hit e ele vai, mano. Só que... Não é round perdido. Não é round perdido. Agora eu ganhei. Ufa. Tá, não era round ganho, na real, né? Não era nada de round ganho esse. Solta aqui. Ele não vai imaginar, mas eu já tô aqui na frente dele. Opa. A sorte. Beleza, espera. Ah, eu achei que eu tava batendo. Tá, ele quebrou minha defesa. Opa. Beleza, agora eu pego aqui. Opa. Tomou o Shidori. Boa, eu sabia. Ele não tava enxergando e tomou o Shidori. Opa. A Sakura é muito boa, galera. O ruim é que eu tô confundindo pouco. Pra ser bem sincero. Opa. Vamos lá, Sakura. Aí você azedou, Sakura. Ah, meu parceiro. Você vai tomar só porque você achou que eu ia tomar esse. Beleza. Vamos. Vamos. Galera, ele tá sem substituição. Vou deixar ele cair. Ai. Ah, eu queria pegar no tripo. Ah, eu queria pegar no tripo, galera. Ah, eu não vou cair nesse daí, pô. Agora ele caiu. Opa, não caiu. Ah, ele vai perder pra Sakura, Cipá. Ah, ele perdeu pra Sakura. Eu queria acertar o meu... Ah, galera. Eu queria acertar o combinado, mano. Mas ganhamos mais uma. Cara, eu não sei se é porque é Natal, mano. Eu tô gravando dia 24 de dezembro. Mas só tô encontrando partida tranquila, mano. Não, na real, não. Eu encontrei uma partida bem difícil ali, que foi pro time da Tenten, né? E o passado. É, eu exagerei. Eu só tô tendo a sorte de ganhar todas, galera. Eu acho que hoje é o meu dia. E o time 7 vai evoluir mais uma vez. E chegamos no último time 7 do vídeo. Que, no caso, é o Borutinho, Sarada e o Mitsuki. Ah, eu amo o Mitsuki, cara. Que personagem... Mano, olha isso, olha isso. Não, não. Vou ter que voltar, vou ter que voltar. O Mitsuki, galera, dá até um tchauzinho. Olha lá, olha lá. Dá até um... Ah, que personagem da hora, mano. Cara, quem não ama o Mitsuki não é uma boa pessoa. Mas vamos procurar aqui a nossa partida online. E vamos lá. Vamos soltar a Sarada. E solta o ninjutsu do Boruto. Cara, eu vou tentar... Eu vou tentar farmar e ir de Mitsuki, mano. Vem, Mitsuki. Nossa, boa. Tô batendo aqui bastante. Ai, peguei sem querer. Peguei sem querer. Nossa, eu fiz sem querer isso. Nossa, mas olha aí, ó. O ninjutsu do Boruto é lindo, hein. Mas espera que tenha dano também. Ah, tirou uma vida favorável. Eu achei que ia tirar mais. Mas tirou uma vida favorável. E... E vamos. Fiz gastar uma substituição. Vamos. Vai. Tá sem substituição. Nossa, já que tá sem substituição. Vamos lá. Vai. Vamos, Sarada. Tá, substituição voltou. Ai. Vamos. Tá com pouca vida. Tomou. Opa. Beleza. Substituiu errado. Ele substituiu errado. Vem, Mitsuki. Olha. Ah, pegou. Igualou no... Opa. Ha. Consegui vencer com a Sarada. Eu ia tentar segurar ainda pra usar o... Um em conjunto. Mas não deu, cara. Vamos soltar aqui esses... Opa. Vamos, Mitsuki. Ai, Mitsuki. Como você não salvou nós, Mitsuki? Vamos. Ai. Peguei aqui no Shidori. Boa. Agora nem deixa cair. E já vem no Shidori de novo. Vamos. Vai. Pra não ficar só na dessa... Boa. Cara, só pra não ficar só nessa da Sarada, né? Vamos vir aqui de Mitsuki um pouco. Beleza. Vai. Nossa, boa, Boruto. Salvou. Vamos. Nossa, esse Rasenga aqui do Boruto é bem chatinho. E sabia que você ia fazer uma dessa? Opa. Ai. Nossa, esse Lariate aqui é bem rápido também, né, galera? Tá. Eu só tô com uma substituição, mano. Vamos, Boruto. Boa. Boruto salvou nós. Ih, venci. Eu já venci. Eu não percebi que ele tava com pouca vida. Ah, mano, eu amo esse Mitsuki, mano. Eu amo esse Mitsuki, cara. Eu amo esse Mitsuki, velho. E vencemos mais uma batalha. Boa. E eu tô quase chegando no último ranking do jogo, hein? Que isso? Tô quase. Bom, rapaziada, mas esse foi o nosso Evoluindo do Team 7. Eu não lembro de cabeça se eu joguei realmente com todos os Team 7, se tem mais um Team 7. Mas se eu errei, comenta aí. Deixa o like e se inscreve no canal. E comenta aí o próximo pra gente tá fazendo um Evoluindo. Tamo junto.